O técnico Mano Menezes definiu nesta quarta-feira o time que deverá começar a temporada em 2023 e colocou no treino o encaminhamento dessa escalação, que conta com a vitória de Johnny na disputa individual com o Matheus Dias por uma vaga no setor do meio-campo. No mercado de transferências, o nome de Juan Quinteiro começa a esquentar, através do noticiário de fora do Brasil, que aponta inclusive um suposto acerto entre o Internacional e o jogador. A direção do Internacional já se manifestou publicamente sobre o assunto. Mikael está fora dos planos do técnico Mano Menezes, mas nos bastidores do Beira-Rio ainda se aposta que ele poderá ter uma reviravolta e um bom ano de 2023. A gente fala também sobre o Inter fechando a sua participação na primeira fase da Copinha, com um empate sem gols contra a equipe do Oeste. Esse é o Diário do Inter-KTO, de quarta-feira, 11 de janeiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta quarta-feira. Eu começo falando sobre o treinamento pela manhã no CT Parque Gigante, que eu acompanhei e foi uma atividade muito importante, principalmente porque nesse treino o Mano Menezes indicou, encaminhou, mostrou, na verdade, o time titular do Internacional no momento, que era o time que a gente projetava, é verdade. Mas ele confirmou isso no treino hoje e encaminhou a equipe que vai começar jogando no próximo sábado, quando o Inter enfrenta o São José em um jogo-treino no estádio Beira-Rio. Aliás, sobre esse jogo-treino, tá? Dois tempos, um de 60 minutos e outro de 40 minutos. E o Mano já avisou, olha, nós vamos colocar o time titular. A gente vai começar jogando com o time que provavelmente vai começar jogando contra o Juventude na estreia do Gauchão. Falando em Gauchão, o Mano também já avisou, Gauchão é força máxima, é pau na máquina. É começar com o time titular e ir com a força máxima até o restante do Campeonato Gaúcho pela pré-temporada longa que o Internacional teve. Não poderia ser diferente. Por isso, já começou a encaminhar a equipe titular, que tem Rodrigo Moledo na zaga, na vaga de Gabriel Mercado, que tem uma lesão na panturrilha. O time tem Kehler no gol, a defesa com bustos na lateral direita, a dupla de zaga de Moledo sendo o zagueiro pela direita e Vitão, o zagueiro pela esquerda, e René sendo o lateral esquerdo. E aí, dois volantes, Johnny e Depena. Aliás, eu devo, nos próximos dias, trazer um conteúdo com algumas informações que eu colhi sobre o que o Mano está pensando para Johnny nesta temporada. Johnny será meia ou Johnny será volante? Já há uma definição sobre isso. Eu pretendo fazer um vídeo sobre isso nos próximos dias. Johnny e Depena os dois volantes para abrir o ano. Uma linha de meias, tendo Maurício pela direita, Alan Patrick centralizado e Wanderson pela esquerda, na frente, o Alexandre Alemão. Esse é o time do Internacional que foi encaminhado no treinamento pelo técnico Mano Menezes, colocado na frente de todo mundo, e é o time que vai começar jogando o jogo treino contra a equipe do São José, a não ser que exista algum tipo de problema no jogo treino neste sábado no estádio Beira-Rio, aberto só para a imprensa a princípio. Ainda sobre treinamentos e rotina do Inter, eu obtive algumas informações também nesta quarta-feira sobre a situação de Mikael, que nesse treinamento onde o Mano indicou o time titular, o Mikael não esteve nem no time reserva. O Mikael hoje está abaixo na hierarquia de centroavante do Internacional do Luca, que é o reserva imediato ao Alexandre Alemão. A hierarquia é Alemão, Luca e depois, talvez, o Mikael, que não está nos planos do técnico Mano Menezes. Ainda não estando nos planos do técnico Mano Menezes, o que a gente ouve no bastidor do Beira-Rio é alguns dirigentes apostando ainda na possibilidade de reviravolta desse jogador. Só que aí eles colocam na mão do Mano, e o Mano já não acredita mais nele. Eu conto todos esses bastidores aqui e explico o porquê o Mikael ainda não saiu do Internacional. Quem é que está segurando o Mikael até o momento para ele seguir no elenco colorado, mesmo não sendo utilizado pelo técnico Mano Menezes. Próximo assunto, e talvez o principal desse diário, porque está despertando a atenção de todo mundo, envolve o Juan Quintero. Porque a expectativa em cima do nome do jogador aumentou muito a partir do momento em que veículos de comunicação da Colômbia e da Argentina passaram a noticiar que o Inter tem um acordo verbal com o Juan Quintero. A gente trouxe ontem a proposta que o Internacional fez pelo jogador, de acordo com informações, do Sebastian Sur, que é setorista de River Plate, que é uma proposta de 6 milhões de dólares por três anos. 2 milhões de dólares por ano, que dá aí 800 mil reais por mês, aproximadamente. E de acordo com a imprensa sul-americana, o Inter chegou a um acordo verbal com o Quintero, que inclusive estaria preferindo o Internacional ao Júnior de Barranquilha, clube na Colômbia, que ele está negociando também. E obviamente isso chamou a atenção de toda a torcida, que aumentou muito a sua expectativa por ter este grande jogador do elenco. O que a gente apurou em relação a isso no Internacional? A direção do Inter, apesar de confirmar que o Quintero é um nome observado, que o Quintero é um nome que agrada muito aos dirigentes, o Inter é muito cauteloso ao passar informações sobre o Quintero. E é importante eu contextualizar isto aqui. O Inter, por exemplo, em momento algum admitiu que procurou o jogador. Publicamente admitiu, mas nos bastidores a gente sabe que procurou. E mesmo em relação a isso, a direção do Inter está negando a informação vinda da imprensa sul-americana. A posição oficial do Inter é que não existe acordo, não existe avanço e não existe proposta do Internacional pelo meia colombiano. Eu acredito? Cara, eu não tenho que acreditar em nada. Eu repasso aqui para vocês a informação que o Internacional está colocando. Mas repasso também o contexto de fontes na América do Sul estarem noticiando esse acerto e repasso o contexto do Inter estar muito cauteloso nas informações que passa em relação a esse negócio. Eu, sinceramente, não tenho uma confirmação nem de que o Inter fez, nem o maior indicativo de que não fez a anuncia negativa, pura e simples, da direção do Internacional, que é a versão oficial do clube. Repito, o Inter nega. Mas a gente vai aguardar e tentar buscar mais informações sobre essa situação, notícia da noite dessa quarta-feira e que deve ter maiores repercussões ao longo desta quinta, com certeza, pelas informações que estão chegando da imprensa sul-americana. Dentro disso, um detalhe, que aí é concreto, tá? O Quintero se aproximou do Júnior de Barranquilha em determinado momento. E isso fez com que o Flamengo, que era o grande concorrente do Internacional em determinado momento, pulasse fora da jogada. Então hoje, de fato, está entre Inter e Júnior de Barranquilha. Isso a gente pode até confirmar. Mas, se está fechado mesmo ou não, eu não consigo dizer e repasso aqui as duas fontes. O que o Inter diz oficialmente e o que a imprensa sul-americana está informando nesse momento, com certeza, através de contatos com a equipe do atleta, tá? Para fechar, eu quero falar de Copinha, porque o Inter empatou em 0x0 com o Oeste na última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E agora avança para a primeira fase, aliás, para a segunda fase. Para a primeira fase de mata-mata, o Inter avança agora. Empatou em 0x0 na Arena Barueri. O Inter jogou bem, o João Takaoã, um dos destaques entrando no decorrer das partidas. O Inter vai ter agora a possibilidade de avançar na competição e está invicto. Venceu duas e empatou agora com a equipe do Oeste de Barueri. Para fechar, gente, vamos falar de KTO aqui numa dupla, tá? Quinta-feira, dia de jogos pelos campeonatos europeus, pela Copinha também. Mas eu destaco aqui a partida da Premier League entre Fulham e Chelsea, tá? Vitória do Fulham está pagando 3.4, vitória do Chelsea 2.14 e o empate 3.5. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo! Tchau, tchau!